Temos em mãos um dos celulares intermediários mais aguardados da Samsung, o Galaxy M55. Ele faz parte da linha que aposta em bateria generosa para entregar autonomia superior à linha Galaxy A. Bom, pelo menos era o que tínhamos anteriormente. A Samsung decidiu reduzir a bateria do novo e acabou matando um dos seus principais diferenciais. Será que apenas isso foi sacrificado? Vamos conferir os pontos fortes e fracos do Galaxy M55 5G. Enquanto o Galaxy A55 aposta em design premium com corpo feito em metal com traseira em vidro, o Galaxy M55 tem acabamento bem mais modesto. Ele é feito de peça única em plástico com curvatura suave que funde com as laterais. O ponto positivo de ter uma estrutura mais simples fica para sua espessura e peso inferiores ao do seu primo. Também não espere por certificação IP67 para proteção contra água e poeira. O acabamento na traseira é fosco e tem uma textura suave que exibe um pouco de brilho na opção em azul escuro e traz efeito furta-cor no modelo verde claro. As laterais seguem em tom metalizado com acabamento também fosco. Os aros das câmeras brilham mais que o restante do aparelho e ficam bastante saltados da traseira. Na lateral esquerda temos um botão simples de energia. O leitor biométrico foi para debaixo do display nessa geração. Ele continua respondendo bem com o reconhecimento sem falhas da digital. A Samsung continua devendo uma entrada padrão para fones de ouvido, mas pelo menos não foi dessa vez que ela aboliu o slot microSD do seu intermediário. Para expandir os 256 GB de armazenamento será preciso abrir mão do segundo chip e você pode usar cartões de até 1 TB. Em conectividade temos Wi-Fi de sexta geração para navegação rápida em redes compatíveis. Bluetooth 5.2, NFC e 5G. O Galaxy M55 5G traz tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. O painel é capaz de alcançar alto nível de brilho, ficando acima da maioria dos intermediários e garante boa visibilidade mesmo sob luz solar direta. Por ser um painel AMOLED, temos ótimas cores com verdes e vermelhos bastante saturados que saltam à tela. O contraste é amplo para preto perfeito e o ângulo de visão garante ótima imagem de qualquer lado que você olhe para o celular. A taxa de atualização vem em modo dinâmico que alterna a velocidade de acordo com o conteúdo, assim você tem a melhor combinação de fluidez e economia de bateria. Caso prefira fazer a bateria do Galaxy M55 5G durar mais, há a opção de travar a tela em 60 Hz. É bom ver que a Samsung corrigiu um dos defeitos do M54 e agora temos duplo alto-falante para som estéreo. O de chamadas atua como canal secundário e, apesar de não ter a mesma potência do principal, ainda garante uma experiência imersiva. O áudio não é perfeitamente balanceado e vemos os médios mais apagados que as demais frequências. Apesar de atrapalhar um pouco na experiência com músicas, ainda terá um som limpo que não distorce no volume máximo. Há equalizador completo com Dolby Atmos. O Galaxy M55 5G vem equipado com a plataforma Snapdragon 7G1. Alguns podem até pensar que esse hardware é melhor que o Exynos 1480, presente no Galaxy A55 5G. Mas em nosso teste de velocidade, o modelo com o chip da Samsung foi mais rápido no multitarefas. Aqui também temos 8 GB de RAM que são suficientes para manter uma boa quantidade de aplicativos abertos em segundo plano. Aliás, isso nem chega a ser um problema para o M55 5G. E em benchmarks, conseguimos pontuações razoáveis para o segmento, com quase 600 mil pontos no AnTuTu. Testamos COD Mobile na qualidade máxima com todos os recursos ativados e não tivemos problema de desempenho. No PUBG, é possível jogar na opção HDR no Ultra com tudo também habilitado para uma boa experiência. É uma pena que a bateria tenha apenas 5.000 mAh de capacidade nesta geração. Mas será que a autonomia foi tão comprometida assim? Fizemos o nosso usual teste que simula uso moderado com alguns jogos e conseguimos apenas 21 horas de autonomia. É um tempo baixo para o padrão atual, especialmente se compararmos com o Galaxy A55 5G que traz o mesmo tamanho de bateria e rendeu 33 horas. Um detalhe curioso é que o M55 5G tem suporte a carregador de 45 watts, algo inédito em celulares intermediários da Samsung. Claro que a fabricante manda um carregador mais fraco na caixa, de apenas 15 watts, que demora uma hora e meia para encher a bateria. Uma carga rápida de 15 minutos recupera 19% e chega a 36% com meia hora na tomada. O Galaxy M55 sai de fábrica com Android 14 modificado pela One UI 6.1. Ele receberá quatro atualizações do robozinho, o que garante ter o Android 18 futuramente. Além disso, receberá cinco anos de patch de segurança, enquanto muitos intermediários são abandonados após dois anos. Ele pode não ser tão ágil no multitarefas quanto outros intermediários, mas a interface flui bem e apresenta boa velocidade de abertura de aplicativos. Ele não vem com os recursos focados em inteligência artificial que a Samsung estreou no Galaxy S24, mas conta com o Tela Edge para atalhos de aplicativos e outros populares da linha. Há todo o suporte para abrir aplicativos em formato janela ou mesmo em tela dividida sem queda no desempenho. Entre os gestos, podemos usar o botão de energia para acionar rapidamente a câmera ou mesmo alternar entre a traseira e frontal com dois toques no botão. O Galaxy M55 5G vem com um conjunto fotográfico triplo formado por câmera de 50 megapixels, ultrawide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels. A frontal conta com sensor de 50 megapixels para selfies. A câmera principal comprime quatro pixels em um para resultar em fotos de 12,5 megapixels. Na configuração padrão temos fotos decentes com o M55 5G – ele poderia ter uma faixa dinâmica mais ampla, mas não sofre tanto ao fotografar no fim de tarde. Falta nitidez e vemos que a câmera sofre para registrar pequenos detalhes. Você pode fotografar na resolução máxima para ter fotos mais nítidas e com melhor contraste, mas acaba perdendo muito mais espaço de armazenamento. A ultrawide é ainda mais limitada, tanto na captura de luz por conta da sua lente com menor abertura focal, como também em nitidez por parte do sensor inferior. As cores também saem um pouco diferentes com essa câmera e os detalhes nas sombras ficam bastante escurecidos. O zoom é feito via software e não usa qualquer técnica especial para reduzir a perda de qualidade. Se pretende fotografar coisas distantes, terá imagens com baixa nitidez no Galaxy M55 5G. A macro também tem suas limitações por conta do sensor simples e o foco fixo. Usar a resolução máxima à noite resulta em fotos com mais detalhes registrados, porém, mais escuras. O modo padrão faz fotos decentes em locais com pouca luz, mas há modo noturno eficiente que permite que mais luz seja capturada para fotos mais claras sem muitos ruídos. Apesar do sensor de alta resolução na câmera frontal, não temos selfies mais nítidas que a média da categoria. O Galaxy M55 5G faz boas fotos com tom de pele próximo do ideal e com bom efeito desfoque. A frontal não decepciona à noite, desde que você evite ficar longe de uma boa fonte de luz. A filmadora grava em 4K com a traseira e a frontal. Talvez esse seja o ponto mais decepcionante da câmera do M55 5G. Os vídeos apresentam qualidade apenas decente e saem bastante escuros à noite, especialmente com a frontal. A estabilização que não elimina completamente os tremidos. O foco não é dos mais ágeis e a captura de som, apesar de ser estéreo, é bastante abafada. Comprar o Galaxy M55 ou A55? O A55 tem design mais premium, com corpo de metal, com traseira em vidro e ainda traz certificação IP67 para resistência à água. Sua tela tem brilho forte e a parte sonora é melhor. Ele vence o M55 em desempenho, bateria e câmeras, mas acaba perdendo no tempo de recarga. O Redmi Note 13 Pro é uma melhor opção? O da Xiaomi traz tela superior com suporte a Dolby Vision, som com melhor qualidade, bateria que dura mais e recarrega mais rápido, além de melhores câmeras. O Galaxy M55 5G vence no desempenho multitarefas e suporte de software. O Galaxy M55 5G é o famoso, estava ruim, estava bom, mas parece que piorou. Ele perdeu desempenho, sua bateria dura bem menos e as câmeras ficaram piores comparado ao antecessor. Claro que tivemos algumas evoluções, como o brilho superior da tela e o som que agora é estéreo. A novidade chegou ao mercado brasileiro em março de 2024 custando R$ 3.200. Atualmente pode ser encontrado por R$ 1.000 a menos na plataforma de ofertas do TudoCelular.com, o que torna o seu custo-benefício um pouco mais interessante. A grande pedra no caminho do Galaxy M55 é o seu primo, Galaxy A55, que briga pela atenção do consumidor e cobra quase o mesmo preço. E para encontrar o M55 ou A55 com as melhores ofertas é só acessar os links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do intermediário da Samsung. Eu vou encerrando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima!